Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje eu estou aqui com o clubinho da mala, que é esse clubinho mara de carimbinhos. Olha só esse adesivo maravilhoso! E se você está assistindo esse vídeo no dia 30 de setembro de 2022, saiba que até hoje o cupom PRESENTEAMARELONEON está valendo! Então se você assinar até hoje às 11h59 com esse cupom, você ainda garante um presentinho no seu clubinho de assinatura, na sua primeira caixinha. Esse clubinho aqui é voltado para carimbos, ele é da papelaria Veio na Mala. Aliás, é um Instagram muito gostoso de acompanhar, porque tem a farofa que é um cachorrinho muito, muito lindo. Aliás, gente do céu, que fofura que é aquele golden! Socorro! Foi um dos motivos que me fez gostar muito da raça. Mas enfim, né? Vamos para o assunto da papelaria, que é para isso que a gente veio no vídeo. O clubinho está aqui, o meu plano é o médio, tem outros dois tamanhos, um menor e um maior. E essa edição aqui eu já estou super animada para abrir com vocês. Então vem comigo para a gente poder abrir. A última edição foi muito legal, estou na expectativa para essa aqui. Bora então, Brasil! Bom, galerinha, o clube da Mala está on. Olha só, muito fofinho. Vamos aqui abrir. Já vou pegar meu estilete aqui, ele veio todo lacradinho. A caixinha, ela veio assim mesmo. Ela é toda de craft. Eles têm toda essa pegada de um produto mais artesanal mesmo. Então realmente é uma papelaria bem focada, assim, ela tem uma... como que eu posso dizer? Ela tem uma linguagem, assim, que ela segue bem, sabe? Você consegue perceber que é da Mala, porque ela tem já uma personalidade muito forte. E preparados? Tcharam! Presente para você! Ai, socorro! Adoro! Olha que lindeza! Adoro esse adesivo de coração. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, eu destruí, mas tudo bem. Zero novidades por aqui, né, Brasil? Olha só. Ah, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Veio assim, ó, embalado no vermelho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, que lindas! Borrachinhas! Olha que fofas! Adoro borrachinha! Eu não tinha nenhuma dessas. Olha que lindeza! Vai direto para a minha coleção, Brasil. Ai, adorei! Socorro! Já começamos muito bem. E aqui, ó, já vamos romper esse lacre, que dá até dó, mas vamos, né, porque queremos muito saber o que vem dentro. E, 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 e... Ah, não rasga! Rasgou! Tcharam! Ai, veio um item muito legal. Olha isso, Brasil! Bora, então, conhecer essa caixa. Vou colocar ela de ladinho, porque tem muita coisa fofa para a gente testar, para a gente ver. E para a gente sentir muito devagarzinho, porque essa caixa, ela merece muito carinho e cuidado. Bora! Bom, gente, a caixinha está organizada aqui. O primeiro item que a gente já vê logo de cara são os carimbinhos, então eu não vou deixá-los por último. Olha só, já vi que veio aqui outro tinteiro. Maravilhoso! O mais legal é que vem nesses saquinhos ziplock. Acho que agora eu já estou começando a aprender a abrir. Então, você pode colocar todos os seus carimbos depois de volta aqui dentro. Ou seja, você não precisa arrumar lugar para os seus carimbinhos. Eles podem voltar aqui sem sujar mais nada. Aqui veio uma carimbeira na cor azul. É uma almofadinha de carimbos muito fofinha. Eu já tenho uma rosa, uma roxa. Agora eu tenho essa azul e eu tenho uma preta também. Eu acho muito legal o fato da Veio na Mala se preocupar em mandar a carimbeira, porque para a gente que curte carimbo é sempre legal ter cores novas. E é sempre bacana para quem não tem começar a sua coleção. Então, eu acho essencial um item realmente muito bem pensado. Temos aqui, vamos pegar aqui todos os carimbos. Lembrando que todos os carimbos que vêm no clube, eles são primeiro exclusivos do clube e depois é que eles vão para a loja. Então, é bem legal que a gente sempre fica sabendo das novidades. Temos aqui este carimbo, que é um charminho. Olha só, gente, mega útil. Eu já estou pensando em mil coisas para fazer com ele. Ele é como se fosse um pontilhado. E os carimbos, Veio na Mala, eles são muito, muito caprichosos. Eles são muito legais mesmo. Esse aqui, olha, é de pontilhado. Já vou até deixar assim para vocês verem. Aqui temos a palavra amor, toda decoradinha. Olha só. Aqui do outro lado. Eu acho muito legal, porque quando você vai carimbar, a palavra tem que estar ao contrário. Eu acho que, com certeza, se eu fosse fazer um carimbo um dia, eu ia esquecer disso e acabar escrevendo a palavra da maneira que eu escrevo normal. Aqui temos uma florzinha muito fofa com rostinho. Acho que é uma margaridinha, bem bonitinha também. Inclusive, vai ficar linda nesse tom de azul. O carimbo dos sonhos. Olha só que lindo o detalhe. Ai, gente, olha essas letras. Olha que lindeza. Muito fofo. Adorei. Acho que esse daqui, por enquanto, está sendo o meu favorito. Muito fofo. Aqui temos a palavra coragem, também, com muitos detalhes. Acho que vocês conseguem enxergar todos os pontinhos que estão na letra. São muito bonitinhos mesmo. Muito fofos. E tem esse carimbo, que é o famoso carimbo dadinho. Que é o carimbo que vem com vários desenhos, ó. Aqui ele tem um coraçãozinho. Deixa eu colocar aqui mais pertinho pra gente conseguir ver. Aqui ele tem uma estrelinha. São bem pequenininhas mesmo. Aqui ele tem como se fosse um arabesco. E aqui é um tipo de fogos, assim. Tipo uma estrelinha mais espalhada. E aí você pega nas laterais que não tem carimbo, ó. Tá vendo? Bem legal também. Esse carimbo dadinho, ele é muito sensacional. Porque ele é quatro em um. Muito fácil pra você usar. E você já fica com uma variedade imensa de carimbos. Esse saquinho eu vou colocar de lado aqui. Mas, pra mim, ele já é um item, assim, que a gente deve considerar. Porque ele é praticamente um guardador de todos os carimbos. Então, assim, é bem interessante você ter. Já vou aqui puxar o saco pro meu lado, porque veio o washi tape, Brasil. E veio este blisterzinho cheio de washi tape na cor pastel. Olha só que lindeza. Veio o verde, o azul, o roxo, o rosa, o laranja e o amarelo. Um arco-íris de cor pastel prontinho pra gente utilizar. Realmente muito, muito, muito fofo. Vou até deixar aqui do lado pra gente continuar vendo. Vou colocar ele assim. Será que a vista tá boa? Tá boa, Brasil. Por enquanto tá boa. Vamos deixando assim. Primeiro bloquinho. Eu achei muito legal, porque ele veio, assim, mega personalizadinho. Super dentro do tema. Ó. Aqui a gente tem um espacinho que eles são super recortáveis. Então, a gente tem essa primeira parte, que é o pra já. Que você pode usar dependente ou independente dessas outras duas. O que é pra já, o que é sem pressa. E aqui um livre mega colorido, que também dá pra você recortar e usar separado. A gramatura é bem legal. E eu acho que é um bloco bem funcional. Porque dá pra fazer vários tipos de recorte. Dá pra usar as texturas. Eu gosto muito dessa mistura. Então, pra mim é um item bem bacana. Inclusive, que conversa bastante com os carimbos que vieram. Aqui temos este outro bloquinho de ideias. Super fofinho. Ele vem num tamanho menor. É quadradinho. Aqui tem alguns detalhes que são iguais aos carimbos de dadinho. Aliás, eu gosto muito dessa conversa que a caixa consegue estabelecer entre todos os itens. Acho muito funcional, sabe? Acho legal mesmo. E, ó. Ele veio num tom de azul muito bonito. Bem parecido com o tom do meu carimbo. E já com a nossa margaridinha aqui do lado. Bem legal essa conversa que os itens estão se estabelecendo. Aqui temos este item que é maravilhoso. É uma fita métrica. A primeira vez que eu vi, eu não sabia o que que era. Só depois que eu fui descobrir. E é uma fitinha, ó. Pra você medir travando. Aqui, ó. Tem um botãozinho pra você travar. Tá vendo? E olha só. É uma fita métrica maravilhosa. Com a decoração de fitinha. Ah, na verdade, esse botão é pra soltar, ó. Aqui você puxa e aqui você solta. É, acho que é isso. E aqui, ó. Tem uma borrachinha muito fofa, muito gostoso de apertar. Ela veio nessa cor aqui, muito bonitinha. Super também conversando com os outros itens da nossa caixinha maravilhosa. Aqui temos uma tag por dias mais coloridos. Olha só. Para soltar a criatividade e se divertir muito, carimbe várias vezes, criando novas estampas. Ah, ó. Aqui tem algumas dicas, tá vendo? Misture carimbos formando ilustrações únicas. Olha só que bacana. E crie molduras do tamanho que quiser. Ah, muito legal. Gente, muito legal. Adorei essas dicas pra usar. E além disso, é uma super tag pra você poder guardar também na medida. Ah, eu não acredito que veio esse item, Brasil. Brasil, olha isso. Olha essa cartela de adesivos maravilhosa. Ela veio assim, ó, de adesivinhos em forma de círculo, tá vendo? Eu nem vou usar aqui pra gente não estragar, porque eu quero usar em outras propostas com vocês. Mas olha só, vem mais ou menos... Pela minha contagem, assim, de olho, veio mais ou menos umas quatro ou cinco letras de cada uma do alfabeto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete As. Aí as... Ah, tá. As vogais vêm mais e as consoantes vêm menos. Mas mesmo assim, ó, tem alguns símbolos aqui embaixo. E todos eles em cores bem combinando com a box. Muito legal. Adoro adesivos e adoro escrever coisinhas com adesivos. Inclusive, achei muito legal as letras terem vindo cada uma num modelo diferente. Já mostra, assim, uma super diferença nessa caixinha maravilhosa. Temos aqui... Será que chegamos ao fim? Acho que chegamos ao fim da nossa box. Deixa eu puxar aqui esse item que tá difícil de sair. Ele tá grandão. Ah, é o último item mesmo, ó. Deixa eu arrumar a caixinha. Planner semanal. Olha que lindo esse planner. Veio numa gramatura bem legal. Aqui atrás ele é branco. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo com espaços também. O que muito me favorece. E olha só que lindeza que ele é, Brasil. Todo colorido. Ele tem uma forma vertical, mas com os dias na horizontal. Bem bacana, conversando com nossos carimbos. E aqui embaixo ele tem um espaço pra você fazer algumas anotações. Gente, achei a paleta de cores dessa box muito, 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 muito fofa. Olha só que incrível a visão que a gente tem de todos os itens. Tudo se conversando muito bem. Criando aí pra gente uma paleta realmente muito interessante. Com algumas novidades e muita coisa legal. Então agora vamos testar esses carimbitos, né? Fazer nossa frescurinha com resenha final. E aí, Brasil, preparados pra testar todos esses carimbos mega lindos? Eu confesso pra vocês que eu amei a minha tinteira. E eu não vi a hora de testar tudinho. Olha a delicadeza desse. Acho que foi o meu favorito dessa seleção toda. Se bem que o de dadinho, vocês vão ver que também é sensacional. As letras que vieram nessa caixa, elas são muito legais. E a combinação dos itens com a paleta de cores e o tema veio super, super pra agradar. Eu preciso dizer pra vocês que foi a minha veio na mala predileta. De todas as edições, acho que eu tô na quarta ou quinta desde o início. Essa daqui, sem sombra de dúvidas, ela é maravilhosa. E com certeza me deixou arrepiada de tanta cor linda que veio e tanto item funcional. Eu adorei porque esse planner permitiu muitos recortes como esse que eu vou fazer pra vocês. E a caixa toda tem uma proposta muito legal, muito bacana. Eu acho que quem curte cor, quem curte carimbe, quem curte colagem, com certeza pagou pra ver e viu uma seleção impecável. Isso sem contar que é uma caixinha super diferente do mercado, com muita textura pra gente ver, muito carimbo pra gente testar. E eu achei sensacional ter vindo também a washi tape. Em questões de valores, a gente pode dizer que a caixa super compensou, porque veio muita coisa legal. E os carimbos são 100% exclusivos e originais do veio na mala. Aliás, tem que cuidar direitinho desse carimbo, porque ele é tão lindo que você vai querer ter pra sempre na sua vida. Tá muito show, Brasil! Inclusive, pra você que tá vendo esse vídeo ainda hoje, dia 30 do 9 de 2022, corre pra usar o cupom PRESENTEAMARELONEON que você ainda consegue a sua caixinha com presente. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!